Os produtos alimentares de luxo têm nome Osfama Charcutaria, congelados, laticínios, carnes verdes, peixe, carnes em vácuo, vinhos, azeites e muito mais Osfama, produtos alimentares de alta qualidade Visite-nos na rua António Vinhas, número 25, Vilarinho das Cambas ou em www.osfama.pt 250 quilómetros separam Vila Nova do Campo de Fátima Esta é a distância que 56 pessoas da freguesia tircense estão a percorrer para cumprir a peregrinação que em maio põe nas estradas portuguesas milhares de pessoas O grupo, organizado pela primeira vez pelas três paróquias de Vila Nova do Campo iniciou o caminho até Fátima no dia da mãe e até sexta-feira enfrentará uma das grandes provações da sua vida Entre o grupo, há quem já conheça a experiência e outros são estreantes como o padre Miguel Coelho, um dos organizadores da peregrinação O que me emociona e também me faz sentir algum regozijo é perceber que alguns vêm também pela experiência do caminho porque não estão à espera de receber nada de Nossa Senhora estão simplesmente de uma atitude de gratidão de quem sabe que Jesus é, para mim e para eles, o verdadeiro caminho Pessoas que não se conheciam, curiosamente nas paróquias onde eu estou se calhar já tinham ouvido falar do nome, mas não conheciam o rosto e que passaram a conhecer-se melhor, a ajudar-se mutuamente Ao segundo dia, o calor da manhã foi um dos principais obstáculos que os peregrinos tiveram de enfrentar conjugado com as bolhas que já davam o ar da sua graça e na hora de as tratar, as enfermeiras voluntárias entram em ação Muitas bolhas, bolhas, bolhas músculos muito oridos é a base disso sempre tratamos as bolhas, cuidamos, desbridamos algumas, algumas deixamos, mantemos dependendo do caso da situação e massagens apanham aí alguma situação assim mais preocupante, mais difícil Sim, desidratação, desmaios, muitas vezes também acontecem mas tudo se resolve Sempre acreditei que é uma mais valeia para eles porque adoro o que faço e também porque é uma ajuda que podemos dar graças à Nossa Senhora também, para que ela nos ajude sempre e nos acompanhe, nos elimine e porque a fé é que nos move Na reta guarda e prontos para acudir em qualquer momento estão os bombeiros voluntários de Vila das Aves Deixar uma palavra de gratidão também aos bombeiros voluntários de Vila das Aves não só pelo apoio mas pela forma maravilhosa com que eles nos acompanham olhando para eles não vêm aqui fazer frete nenhum estão absolutamente integrados Os peregrinos estão a fazer quantos quilómetros por dia, mais ou menos? Em média, estão a fazer 35 a 40 quilómetros e a etapa maior será a Águeda-Pombal Na cauda do grupo, costumam estar António Silva e Manuel Martins repetentes nestas andanças Com as primeiras experiências no cumprimento de promessas ambos encontraram um novo fundamento para a peregrinação Fui bastante ajudado ao longo desses anos muito ajudado mesmo senti uma necessidade de ajudar os outros portanto, fui vindo, fui ajudando embora viesse num grupo organizado mas tentando, vi com os mais atrasados as pessoas se iam mais mal conversando um bocadinho com eles e tentando animar um bocadinho o pessoal para se poder fazer melhor o caminho todos os bocadinhos de caminho que nós temos temos sempre uma história e aí é onde nós conseguimos animar um bocadinho as pessoas quando elas caem na monotomia de irem ali muito tristes muito pensativas na vida, não sei quantas e com as duas todas às costas a gente vai contando uma experiência de vida o ano passado vi isto, há dois anos aconteceu aquilo e depois outra pessoa sentiu-se mal e outra pessoa reagiu muito bem e tal e vamos contando umas historias e pronto, a partir daí as pessoas vão animar um bocadinho esquecem-se que até que lhes vai a doer a elas e lá vão caminhando o reconhecimento de um bocadinho que não é nada o que nós fazemos de um bocadinho de reconhecimento daquilo que se vai passando ao longo das peregrinações anteriores a gente fica sempre muito satisfeito com isso e vale a pena continuar logo no ano seguinte E com tantos quilómetros nas pernas é normal que do baú das recordações transbordem histórias marcantes Foi um peregrino do grupo de Guimarães que na minha frente foi atropelado por uma carrinha em qual prestávamos assistência derivada daquilo que a gente faz noutros tempos e foi assistida por nós mesmo pela ambulância de paredes que era a que nos estava acompanhado depois fui encaminhado para o hospital da albergaria felizmente sem grandes mazelas isto foi de manhã, por volta das 11 horas às 5 da tarde já estava a caminhar outra vez com algum sacrifício, mas já estava a caminhar outra vez Ontem ao chegarmos à Rua Santa Catarina e houve um gesto que me comoveu porque pelaquela rua abaixo era tudo cristão e esses cristãos estavam a vender água e estava lá uma senhora indiana da religião hindu a oferecer-nos água fresca e fez-me pensar que o valor não está na religião que professamos mas está no bom, no bem e no belo nas coisas maravilhosas que nós fazemos aos outros e digo-lhe já que antes de mais esta foi uma das primeiras grandes lições espero continuar a aprender para depois poder ensinar ou partilhar Para Manuel Martins o mais difícil da peregrinação é o primeiro passo que se dá fora de casa Porque saímos do nosso habitat natural e começo a sentir logo um nervoso miudinho ao decorrer do caminho nós vamos vendo que olhando tentando pela minha parte e vou incentivando que as pessoas olhem sempre para trás para o que já fizemos nunca para o que falta fazer o que falta fazer é sempre muito difícil o que fizemos foi sempre muito fácil o que ficou para trás A seguir ao momento que marca o fim de uma jornada o almoço é um dos momentos mais esperados pelos peregrinos Neste grupo voluntários do Grupo Folclórico de São Martinho do Campo responsabilizaram-se pelas refeições O que é que está a fazer para o almoço? Hoje vai ser uma sopa de legumes e vai ser uma massa esparguete cozida acompanhada com um bife de peru e uma salada para quem quiser sempre tive a ideia de vir um dia a fato de me agradecer à Nossa Senhora tudo de bom que me tenha acontecido e então achei que este ano ia ser o ano ideal para ouvir e depois eu disse que vinha a Fátima a pé e propuseram-me a ver se eu não queria fazer voluntariado a fazer como não era promessa era uma coisa de agradecimento fazer comida para os peregrinos e eu aceitei a proposta eu e a minha equipa, todas nós estávamos a fazer um agradecimento à Nossa Senhora a todos os peregrinos a toda a gente que necessita da nossa ajuda acho que a Nossa Senhora vai ter em conta este nosso desgaste físico queria mandar um beijinho para todas as minhas colegas para todos os peregrinos especialmente para a minha mãe que a Nossa Senhora é a proteja durante mais alguns anos que ela está bastante doente que é ela que fique pelo menos mais os aninhos junto de nós não está aqui toda a gente que se prontificou porque há pessoas que estão pendentes de trabalhos e não podiam abdicar deles não puderam participar mas enquanto a partida arranjámos outra parte de homens que também se interagiram nisto e então a partir daí começámos a organizar este evento acaba por ser até uma festa de convivência de uma... não sei explicar esta situação entre nós acho que há aqui uma complicidade entre todos entre peregrinos entre a logística que cada um por si tenta fazer o melhor e assim sinceramente por muito que nos custe porque isto não é fácil são muito pouquinhas horas de descanso mas fazemos isto com muito gosto porque estamos a apoiar uma causa que é de todos A organização da peregrinação partiu de uma ideia do Parque Miguel Coelho e o que seria um pequeno grupo de amigos acabou por se transformar num grupo com mais de meia centena de pessoas A ideia surgiu por causa daquele menino que está ali o Sr. Helda que entretanto me tinha pedido convidado várias vezes para vir a pé Fátima Entretanto no ano passado ao passar por muitos peregrinos eu senti cá dentro a necessidade de sem promessa sem contrapartida alguma mas fazer a experiência do caminho porque a vida para mim é um caminho e na experiência do caminho resolvi partilhar com alguns amigos inclusivamente com o Marco Cunha que além de ser presente junto também é uma pessoa amiga começámos e então pedi também ao rancho a colaboração e esta gente quis acompanhar Isto começou um bocadinho numa brincadeira entre mim e o Padre Miguel que depois o Helder se associou e foi por ele se associar que nos deu esta trabalheira toda porque inicialmente éramos para vir só em peregrinação nós a pé e eu acabei por ter que deixar de vir a pé e vir a ajudar no apoio logístico e portanto a Joutor de Freguesia não podia ficar insensível a este pedido e a esta solicitação de peregrinos estamos 56 e estamos com 16 voluntários Vocês organizaram aí umas condições muito dignas para os peregrinos por isso é que é muito difícil esta logística Sim, muito, muito, muito difícil mas as condições consoante as coisas iam aparecendo a gente ia dando resposta com a ajuda de toda a gente a gente conseguiu fazer tudo tivemos um grande patrocínio do JMM que forneceu as colchões tivemos mais algumas pessoas que nos patrocinaram como a Pizaria Celeste uma fábrica de confeições lemos que nos deram algumas coisas monetárias e não monetárias Sexta-feira é o dia que marca a chegada destes peregrinos a Fátima até lá esperam-lhe muitas dificuldades que serão superadas pela entreajuda e pela fé paciência e força de vontade serão um combustível espiritual para o sucesso desta caminhada Muito obrigado Tchau Tchau Obrigado.